Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um BNews Minuto Política e a definição sobre o impeachment está cada vez mais perto. Jovaí Arantes, do PTB de Goiás, que é relator do processo de impeachment da presidente Dilma na Comissão Especial da Câmara Federal, deve entregar hoje seu relatório, opinando pela continuidade do caso. A previsão é que o colegiado volte ao parecer do relator na próxima segunda-feira, dia 11. No entanto, dos 65 parlamentares que integram o grupo que analisa o impedimento da dirigente petista, 17 estão indecisos, 30 já decidiram que votarão a favor do impeachment e outros 18 já firmaram posição e são contra o processo. Mas basta o período eleitoral se aproximar para que alguns artistas comecem a se filiar e mostrem sua vontade em concorrer a uma vaga na política. Além de Igor Canário, Léo Cretti e Gil Melanja, agora é a vez de Robição. Depois de se envolver em diversas polêmicas no mundo da música, o cantor agora quer seguir a carreira política. O artista baiano, que interpreta hits como Pele na Pele, Pepeca do Mal e Quem Banca é o Viado, filiou-se ao PTB neste final de semana. O acontecimento contou com a presença do vereador Quique Bispo. A ideia do cantor é ocupar um lugar na Câmara de Vereadores de Salvador. Hoje, Dilma também encontra-se aqui na capital, junto com o governador Rui Costa. Acompanhe as informações completas desta cobertura e outras sobre a política nacional e local aqui no site Bocão News. Até mais. Tchau.